Boa noite, professor. Tudo bem? Como vai? Boa noite, meu amigo. Um abraço aí, meu amigo. Tudo bem? Boa noite a vocês que estão nos assistindo aí. Aqui quem fala é o professor Edmilson Sá, colega aí do nosso querido Bel. E um prazer ter sido convidado por você, cara. Eu acho que é um momento maravilhoso isso aí. Fique à vontade. Vamos fazer uma live aí bem didática e focada na Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Então, eu acredito, professor, que esse é um momento bem relevante. Aqui nós temos um público jovem que tem muitos interesses relativos ao Enem. E também ao próprio conhecimento do tema. Esse é um tema que atrai pessoas que não necessariamente são historiadoras ou que pretende impulsar a história, o que por si mesmo já revela um pouco da relevância da temática. É uma temática de relevância humanitária, eu diria, em termos de conhecimento, é um patrimônio de conhecimento e de coisas que se aprende a fazer e a não fazer. Acho que a gente vive um momento exatamente relativo a isso. Cara, quando você falou essa questão humanitária, me veio logo à mente. Eu também sou formado em História, fiz Pedagogia, mas há dois anos terminei Direito. E aí, a ideia de humanidade, de direitos humanos, sabe? Essa coisa que tanto hoje é discutida, ela surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. É verdade. Para a gente ver o quanto é importante estudar a Segunda Guerra Mundial. Ela mudou a forma como a gente vê o mundo e como nós vemos o outro, ou como nós deveríamos ver o outro. Perfeito, professor. Eu acredito que, de fato, a Segunda Guerra Mundial, como muitas vezes é colocada nos livros didáticos, ela dá início a uma nova ordem. Um novo modelo de organização político, econômico. modelo esse, que pretendia ali se opor a alguns princípios extremistas, né? Que se consolidam nos anos 30, o totalitarismo, né? Então, acredito que nesse momento... O taxismo, exato. Isso, esse momento introdutório, ele é bem marcante para ele ter que promover também essa localização histórica, né? Ou seja, em termos de fatos, o que nós temos é exatamente um conflito muito integrado ao que ocorreu desde o final da Primeira Guerra Mundial. Existe um clima de revanchismo muito forte. Ih, cara, você me lembrou uma frase do Churchill. Na verdade, é uma única guerra com intervalo de 20 anos entre um e outro. Eu falei isso numa outra live com um colega nosso, o professor Luan Moraes. Quando você percebe que na Primeira Guerra Mundial, os personagens principais... Aí você vai ver que tem Hitler, que participou da Primeira Guerra Mundial. Charles de Gaulle, participou da Primeira Guerra Mundial. MacArthur, participou da Primeira. Mussolini, participou da Primeira. Cara, toda a galera que vai ser líder na Segunda Guerra Mundial, participou como soldado. Ou liderou, sabe? Alguma coisa na Primeira Guerra Mundial. E aí você percebe que faz um sentido também de que realmente é uma guerra com um intervalo de 20 anos entre uma e outra, devido a uma coisa que você acabou de falar aí, revanchismo. Exato. E assim, nós inclusive vivemos um contexto em que essa lógica do revanchismo e do extremismo estão latentes. É algo que nos gera muita preocupação. Eu acredito que há, nesse momento, uma geração mais recente, ouvindo muito o debate político, eu diria mais politizada, talvez no sentido de ouvir falar sobre política, nem sempre de estudar mais aprofundadamente, mas de ouvir falar. Mas, ouvindo tratar também de temas que eram comuns naquele contexto. Por exemplo, você tratar sobre divergências ideológicas, sobre comunismo, capitalismo. Hoje mesmo, há pouco, inclusive, o Brasil está acompanhando aí a divulgação da reunião ministerial, e ali há muitas falas relativas à liberdade, ou seja, há elementos que também eram colocados no contexto da Segunda Guerra Mundial. Há alguns historiadores que até dizem que foi, de fato, a primeira mundial, ou seja, que tem uma abrangência, geograficamente falando, envolvendo todos os continentes. A primeira é um pouco mais limitada nesse aspecto. Exato. Muito bem colocado, professor. A nossa discussão também promove aqui, eu acredito, que é uma forma de tornar o tema ainda mais agradável, que é tratar sobre cinema. Eu acredito que o cinema, em sua capacidade artística, tem um papel muito relevante na sociedade. Em um momento que, no Brasil, a arte, muitas vezes, não é tão levada em consideração, o cinema, inclusive, no ano passado, tem um tema debatido, cobrado no Enem. Então dá para perceber que o nosso tema aqui não é apenas um tema para ocupar os participantes, mas é também um tema de relevância, de relevância para o Enem, de relevância nacional, etc. É importante ver até pessoas do Tocantins aí acompanhando a live. Ah, cara, que bom. Essa sua fala é tão importante, amigo, que nos últimos 125 anos, a história do mundo passou a ser contada não mais de maneira estática ou só através de documentos. desde 1895, quando os irmãos Lumière foram até um teatro em Paris e colocaram o primeiro filme, o primeiro documento em movimento, as primeiras imagens em movimento, de lá para cá, toda a história da humanidade passou a ser contada em movimento. E esse é o grande barato. E não só isso. Eu acho que o Hobsbawm fala uma coisa importante também na Era dos Extremos, quando ele diz que o cinema é o primeiro veículo de comunicação de massa. Por quê? Porque ele fazia poucas exigências. Principalmente, cara, a questão visual. Você não sabia ler, mas via. Sabe? E mais do que o rádio, você não só ouvia, você assistia. Então vai ter um impacto gigantesco na história da humanidade, o cinema, como tem ainda nos dias atuais. Verdade. O cinema precisou passar por uma modernização, adaptação às demandas do capitalismo, ou seja, até mesmo muitas vezes, quem vai fazer crítica... É, uma pena. Quer dizer, essa adaptação muitas vezes, ela tira um pouco da essência de determinadas obras, alguns filmes que tratam de temas de caráter histórico, muitas vezes para vender, precisam se adaptar, a gente sabe que existe essa situação, mas... Precisa romantizar a história, ou deixá-la mastigada, ou fazer muita... como é que a gente fala? Pirotecnia, muitas explosões, e acha que é só isso. Perfeito. E a gente vai discutir bem sobre isso. Inclusive, no ano passado, a gente chegou a 80 anos do advento da Segunda Guerra Mundial, e se nós fizermos aí uma análise mais detalhada, é interessante como algumas coisas, alguns elementos acabam voltando na atualidade. a quem faça essas comparações. Há alguns anos eu li um artigo, e o autor dizia que o mundo atual lembra também a Primeira Guerra. Ele vai dizer que você tinha uma potência mais estabilizada, mas uma segunda potência querendo espaço, que seria a China hoje, uma outra potência militarizada, mas um pouco compreendida. Então, assim, esses movimentos já... Que já foi grande, né? Que já foi grande, e quer voltar a ser grande. Verdade. Então, esses movimentos da história, eles são muito marcantes. E os estudantes... E talvez, Belmiro, o mundo numa bela época diferente, né? Verdade. Todo mundo fantasiando, tudo bonito, os países se armando até os dentes novamente, rapaz armada. Verdade. Todo mundo querendo o seu espaço. E a gente fantasiando, num mundo de fantasia, como se nada de ruim estivesse acontecendo. Cara, ótima analogia essa. Verdade. E assim, o fato é que muitas vezes a gente está dando um debate, né? Ah, o que é o objeto de estudo da história? Isso é um debate muito frequente, né? E eu gosto muito de uma análise do Mark Bloch, quando ele vai falar sobre a ação dos homens, né? De fato, a ação humana, aquilo que o homem produz de modo geral, é um ponto central na análise dos historiadores, da história de um modo geral. Se nós pararmos para analisar, praticamente todos os temas de história, cinema ou qualquer outra temática, está ligada a uma realização humana. Então, a Segunda Guerra Mundial é, obviamente, resultado das ambições daquele contexto. Mas eu acredito, professor, que uma grande meta que nós temos que ter na nossa área de história e tal, é tornar os temas mais palpáveis. Ou seja, muitas vezes a gente trata sobre a Antiguidade, sobre a Segunda Guerra. E nessa visão do cinema, para vender, né? Como o senhor colocou, as coisas não são espontâneas. Ah, morreu o Arquedu que começou a Primeira Guerra. As coisas não são tão mecânicas dessa maneira, né? Então, eu acho que a gente tem a oportunidade, por meio de uma discussão como essa, de localizar os temas de uma melhor maneira e de mostrar que o que a gente estudia em história é algo presente na vida comum, né? Que o indivíduo comum, ele consegue o dever, e agora muito mais, com a possibilidade de acesso à informação, acompanhar os fatos sob uma lógica um pouco mais próxima do que ele possa entender, né? Isso, e até porque uma obra ou um fato, um livro ou um acontecimento, quando ele é colocado para o cinema, ele é adaptado. Então, vai ter sempre a visão de quem vê, certo? Ou de quem está fazendo, ou de quem passou por aquilo. Então, nunca vai ser a sua totalidade. Nenhum livro é também, eu acho que a gente precisa perceber isso. Nenhum livro consegue abarcar toda a totalidade de um acontecimento. Mas pode se aproximar, e pode ser um alerta, e pode ensinar. Eu acho que o barato da aula de hoje é isso. Verdade, concordo. E assim, houve uma pergunta de um dos participantes, né? Sobre a cronologia dos fatos e tal. Uma pessoa do Tocantins que eu falei aqui. E exatamente sobre isso, eu nem acredito necessariamente nessa lógica de que o passado sempre tem que estar se repetindo. Não é por esse ponto. Mas eu acredito que as ações humanas, baseadas em determinado âmbito ou contexto, elas têm uma similaridade. Então, assim, nós temos muitas semelhanças em termos de valores econômicos que também existiam na Segunda Guerra Mundial. Então, não é necessariamente que o passado se repete. É que muitas vezes nós estamos vivendo uma fase histórica que ainda não se concluiu, necessariamente. Se você partir para uma questão ou uma ótica marxista, ele deixa bem claro nos estudos dele que o capitalismo sempre vai gerar superprodução, que vai criar uma tensão, que vai levar a uma guerra, que vai levar depois a um novo patamar, uma nova coisa da história. Mas depois vai voltar a criar, a produzir. E aí fica naquele ciclo vicioso. Se você vai para uma ótica mais de Nietzsche, niilista, ele vai dizer que o ser humano, por natureza, busca o poder, busca se superar, quer sempre ser maior do que o outro. Ou se você vai para uma ótica psicanalista, mais baseada nas histórias ou no pensamento de Freud, as neuroses do ser humano nunca abandonou a gente. Então, seja lá o que for, a gente percebe que as guerras, infelizmente, fazem parte da história do ser humano, da humanidade. Concordo. E cabe a nós, professores de história, tentar trazer, eu acho que de uma maneira bem mais didática, várias compreensões, as várias histórias para todo mundo. Verdade. E eu acho que o cinema é também uma expressão disso. Acho, não, tenho certeza que é. Porque ele permite uma possibilidade também de trabalhar com diversos fatos históricos. E acredito que agora a gente comece a entrar um pouco mais no tema da discussão aqui, ou seja, promover essa relação cinema-história e o tema específico da Segunda Guerra Mundial, porque nós temos um grande ponto aí, que é a propaganda. Como o cinema pode ser utilizado, ou foi utilizado também, para representar determinados valores ideológicos. Olha, antes de continuar aí com a tua fala, o Alan, ele deixou uma coisa bem interessante aqui. Como diria John Lennon, o principal objetivo da guerra é a paz. Na verdade, John Lennon tinha lido A Arte da Guerra de Sun Tzu, que está lá de 2.400 anos atrás. E é lá, eu tenho um, acho que você já leu também, tem um capítulozinho lá que fala o principal objetivo da guerra é a paz. E ele explica o porquê, e é um barato, certo? Mas ótima colocação essa aí do Alan. Verdade. Uma coisa bem interessante quanto a isso, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial começa com esse discurso de busca pela paz. Sim, sim. O Eduardo Galeano, nas Vias Abertas da América Latina e em outras obras, ele vai dizer exatamente isso. Ele fala que o século XIX termina muito tenso, o século XX começa prometendo paz, mas, infelizmente, ele termina com um cenário de derramamento de sangue, né? Ou seja, é perfeito. Esse livro, inclusive, eu já emprestei a alguns alunos meus, fizeram análise, é uma obra clássica, né? Sobre história da América. Deixa eu colocar outro fone aqui para ver se melhora. Bom, e aí nós temos uma... Melhorou aí? Melhorou aí? Tá tranquilo, né? Perfeito. Perfeito. Então, assim, um ponto bem interessante no debate, essa ideia de que a guerra começa, né? com a busca pela paz, isso é muito falado hoje. Por exemplo, a guerra na Síria, né? Quando os Estados Unidos resolvem intervir militarmente em outro país, qual é a justificativa ética? Asegurar a paz. E isso é muito contrário. A paz de quem, né? Pois é. A paz de quem, né? Ou ter o controle de qual território, né? Oriente Médio, rico em petróleo, toda essa coisa aí, né? Então, a gente sabe que o interesse não é só a paz. Exato. E muitas outras coisas aí por trás. Até porque esse discurso de busca pela paz, né? Ele é fabricado muitas vezes. Ou na maioria das vezes, né? Quando você pega, por exemplo, a figura do Capitão América, entrando aí um pouquinho na parte do cinema, a ideia de fato ali é colocar muito... Ah, o Capitão América é o bem, ou seja, é a representação dos chamados aliados, né? Naquele contexto. E o nazismo é o lado negativo, que tem que ser combatido. Obviamente, aqui, não estou dizendo que devem me discordar de que o nazismo é o lado negativo. É claro. Mas essa sua fala é interessante, que até, o que, uns 5, 6 anos atrás, caiu no Enem uma pergunta sobre o Capitão América, né? É verdade. Porque ele é criado em 1941. Isso. Ele foi criado como propaganda dos bons americanos para combater o nazismo, totalitarismo, fascismo, que se alastrava com a Segunda Guerra Mundial. Não é? mas uma boa perspectiva aí também. E a gente percebe que a cultura pop, ela também busca na história, não é? Argumentos para se desenvolver. E a história em quadrinhos fez muito bem isso também. Sim. Porque nós vamos ter exatamente essa dicotomia, né? Em você criar heróis no campo do cinema, que tem um poder de fixação muito grande sobre o indivíduo, né? A possibilidade do indivíduo se identificar com aquela figura. Ou seja, é o Capitão América, é o Wolverine. Aquilo gera uma carga emocional e uma certa afetividade muito forte que garantem a manutenção de um discurso. Sim, sim, com certeza. Porque, cara, um super-herói é um soldado. Não deixa de ser. Não é? E, principalmente, você vai perceber que depois da Segunda Guerra Mundial, cara, e depois com a Guerra Fria, o próprio Almaranho foi criado radioativamente em plena Guerra Fria. Partido Fantástico, os X-Men, toda aquela problemática. Ou seja, são maneiras de um ser humano encontrar, que encontra, para explicar a sua realidade. E a história em quadrinhos fez isso muito bem. O cinema ainda faz isso muito bem. São representações do nosso dia a dia ou dos nossos medos ou de esperanças. Esse é um ponto muito relevante. O ponto da expectativa ou da perspectiva porque, muitas vezes, uma das coisas que você pode garantir ao povo ou que não pode, pelo menos, tirar do povo é a possibilidade de acreditar, de sonhar. Então, muitas vezes, isso é usado politicamente. Ou seja, determinados elementos políticos, partidos políticos, em contextos específicos, vão exatamente fazer promessas porque sabem que as pessoas precisam acreditar em algo. Existe uma teoria da sociologia do chamado inimigo invisível. A lógica de que cada sociedade precisa ter um inimigo imaginário que deve ser combatido e que deve... Isso teria um poder de aglutinação, de juntar as pessoas. Então, é como se... Isso que você está falando, cara, é a base principal da maior obra de história de quadrinhos de todos os tempos, o Watchmen, que se passa em plena Guerra Fria. Tudo bem que é um mundo distópico ali, mas eles vão ter que encontrar... Se cria um inimigo comum, tanto para os americanos quanto para os soviéticos, e eles vão se juntar para combater esse inimigo que é terrível, que precisa ser eliminado. E aí a gente percebe o quanto que a história cria esse inimigo imaginário. Quando você falou aí, eu lembrei da frase do Todorov, que esse inimigo, quando ele é criado, ele precisa ser exterminado. Ele não é só criado, ele é demonizado. Então, se cria toda uma propaganda, você falou sobre isso também, sobre esse inimigo, e ele passa a ser o inimigo número um. Então, precisa ser exterminado porque ele não presta. O problema é que o outro lado talvez não preste não também. Exatamente. Porque muitas vezes... E aí é uma questão muito interessante, porque o cinema muitas vezes provoca essa discussão ética, em que você pode estar envolvido ao assistir um filme, mas está defendendo o vilão, por assim dizer. Isso pode acontecer, é uma jogada muitas vezes no cinema, você pega um fato específico, por exemplo, você vai citar Narcos, no contexto da Guerra Fria, por exemplo, e há pessoas que vão conseguir identificar o Pablo Escobar como um herói. Talvez, o pessoal lá da Colômbia, do cartel de Medellín, e, cara, eu assisti um documentário e mostrava que muita gente deusava o cara, mas nós aqui passamos a demonizá-lo porque a gente recebeu essas informações dos americanos, de outras coisas. Então a gente começou a ver de uma maneira estranha, assim como quando saiu Tropa de Elite e depois o Tropa de Elite 2, que eu gostei para caramba também, as pessoas começaram a endeusar o Capitão Nascimento, só que Capitão Nascimento, cara, está à beira da loucura, o cara é explosivo, extremamente violento, sério. Então, preste atenção, às vezes, as pessoas absorvem de uma maneira, mas quem é de fora vê de outra, a questão é em que lado a gente está, né, Belmiro? Sim. E como a gente está recebendo essas informações? Verdade. O Alan, ele fala sobre o filme Olga, que é um filme ali dos anos, que representa, melhor dizendo, os anos 30, 35, a chamada em torno comunista e que tem muito a ver com o contexto pré-Segunda Guerra Mundial, que é aquela lógica de você começar a temer a ameaça do comunismo, e isso por parte de muitos países, né, inclusive no caso da Alemanha, no caso da Itália, havia a Revolução Russa como uma experiência que, na lógica do fascismo, do nazismo, era um perigo para a Europa, e aí, ou seja, para você não implementar o comunismo, você implementa o nazismo. basicamente foi a decisão que foi tomada. E aí, eu acredito que é importante para a classe política encontrar caminhos de tornar seu discurso popular. Nem todo governo é necessariamente populista, mas todo governo busca um nível de popularidade. e isso se faz também exatamente pelo cinema no contexto da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, né, que consiste exatamente nessa lógica de você criar os heróis. Por exemplo, o significado dos japoneses no cinema ou até nos quadrinhos, ele é um significado negativo. Exatamente porque você vai ter o japonês em 41, né, como o povo que promove um ataque terrorista aos Estados Unidos e aí é interessante porque em 2001 a gente tem um caso que é comparado a isso, o atentado às Torres Gêmeas. Há quem compare, né, o contexto e até os desdobramentos daquilo, mas eu acho muito relevante essa utilização da propaganda do cinema nesse contexto, né, por exemplo, a palavra terrorismo ou terrorista depois do 11 de setembro ela foi assim popularizada. Começou-se a falar com mais frequência e isso atendia também a interesses políticos. Com certeza, muito bem colocado. Não é à toa que de 2001 para cá boa parte dos filmes de terror tem a temática ou de zumbis porque a ideia de uma hecatombe mundial, de um apocalipse mundial que a gente chegou à beira de alguma coisa. Recentemente muitas pessoas dizem que os Estados Unidos vão entrar numa guerra, vai ser a terceira guerra mundial e a pandemia chegou e colocou todo mundo com o rabinho entre as pedras e disse olha, cuidado com os seus. Então assim, cara, sempre vai ter isso, sempre vai ter isso. E quem mais sofre? Inocentes, civis, e muitas vezes que não tem nada a ver com isso. É o outro lado da história que eu acho que a gente pode trabalhar bem nos filmes que a gente escolheu para falar sobre a segunda guerra. Vamos lá, né? Então assim, aproveitando para tratar de alguns filmes específicos relativos à segunda guerra mundial, o Tribunal do Nuremberg eu particularmente tenho uma série de observações a fazer sobre assim, por exemplo, você forma um tribunal em que os juízes eram de países inimigos dos nazistas. Eu acho que é o primeiro tribunal de exceção criado na história, eu acho assim, não o primeiro de exceção, mas o primeiro de grande visualização, né? Foi o primeiro tribunal de exceção a chamar todo mundo a atenção e todos os juízes do lado vencedor. então já a partir daí você já sabe que a coisa é complicada, mas ele teve o seu papel, ele teve um papel extremamente importante porque a partir dele a Hannah Arendt, a grande pensadora judia também, ela vai ter o termo a banalidade do mal, ela vai acompanhar o julgamento do Adolf Eichmann que pegam aqui na Argentina, então toda aquela temática a partir dele também eu acho que a ONU vai ser instigada a criar em 1945 a Carta de Direitos Humanos que isso vai regravar boa parte do direito das constituições do mundo e vai se criar o termo de crimes de lesa humanidade. Tem uma parte assim, cara, eu não sei, eu acho que é na segunda versão porque tem dois tribunais do Nuremberg, tem um de 61 que é, deixa eu ver aqui de quem é o de 61, é dirigido pelo Stanley Kramer, não é? Com o Spencer Tracy, cara, o Maximilian Schell, ganhou Oscar inclusive, é um filmaço ainda em preto e branco e tem um de 2013 ou há um pouco antes aí, mas num deles fica bem claro que o Gary, que é o segundo no comando do exército, depois de Hitler, é claro, ele chega a entregar a sua arma ao vencedor, né? E ali ia parar tudo, acabou, porque era um grande símbolo de rendição, né? O general entregava a sua espada, a sua arma, pronto, acabou, ele disse, não, 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 meu amigo, tu vai preso, agora tu vai ser julgado por crimes de guerra. Ele estava com a família, Isso, parecia tudo ok, né, cara? Exato. E aí o tribunal do Nuremberg vai dizer, não, cara, a coisa agora é outra, você agora vai ser julgado por, não, mas eu não tive culpa, que foi o que falou o Ashman, né, eu fui mandado, eu fui obrigado, era lei, é, tudo bem, era lei, mas mesmo assim vai ser julgado por crimes contra a humanidade, então ele vai ter esse papel fundamental aí na construção de um novo direito para a humanidade, que a gente ainda, Belmiro, ainda está tentando se adequar. Concordo. Inclusive, ultimamente, essa discussão aí sobre liberdade, você falou sobre a famosa autora, a Hannah Arendt, ela escreve As Origens do Totalitarismo, que é uma obra, assim, fantástica, e ali ela traz uma série de discussões sobre o conceito de liberdade, e atualmente nós temos também um dilema, que é essa lógica de você determinar até que ponto a liberdade atinge ou chega ao ponto do crime, né? Então, por exemplo, ah, você sair na rua e defender o nazismo ou defender o fascismo, isso é exercer a liberdade ou isso está infringindo a Constituição, né? É complicado. Hoje, a gente tem esses termos como coisas ruins, mas se tu estava na Alemanha de 1933, você estava batendo palmas, mas você estava certíssimo, então é muito complicado, e nós, enquanto historiadores, precisamos voltar lá atrás e tentar ter uma visão daquela época. Evitar a anacronismo. Eu olho para trás, isso, toda vez que eu olho para trás com os olhos de hoje, eu vou prejulgar, eu vou dizer que estava errado, eu vou dizer, cara, isso está, peraí, espera aí, tem que ter paciência, acho que é um momento de análise, de reflexões. E até mesmo a acepção dos termos, as palavras mudam muito de conceito, né? Você fala de revolução, antes da revolução francesa, tem nada, é astronomia. Não é nem turismo. Isso, ou fala de revolução aqui no Brasil, quando? Exato, exato. Mas nos livros de história tem, né? Revolução, não sei o que, revolução de trigo, bom, cara, o Brasil nunca teve uma revolução. Verdade. E aí é quando o anacronismo, eu particularmente tenho falado muito nas aulas sobre anacronismo, os alunos até começam a ter uma, porque eu acredito que uma função muito importante do processo de história é exatamente isso, não um pouco, sobre técnica, técnica de análise, né? Sim. Por exemplo, um aluno uma vez veio me questionar professor, eu ouvi uma frase de Aristóteles, Aristóteles defendia a escravidão, né? Há uma visão do Aristóteles, aquela afirmação do Aristóteles no livro A Política, de que o escravo tem uma alma de escravo, né? E aí, para o aluno que entende que o... E que o Rousseau parece que vai pegar isso, né? Lá do contrato social. O Hobbes se prove, se oferece. E vai dizer, não, uns nasceram para governar, outros nasceram para serem governados. Pois é. Exatamente. A desigualdade natural. Isso. E aí, o aluno ficou impressionado, porque ele não imaginava que o Aristóteles defenderia mais a questão significado naquela sociedade. Exato. Até como o termo de cidadania, não é verdade? Ou democracia, que era só para homens, nem todos os homens, não é? Mulher não fazia parte da cidadania grega nem romana, não é? A gente vai ver algumas peculiaridades aí, e hoje não, hoje cidadania se entende para todos, democracia para todos, mas a palavra é a mesma, mas a época, não é? A ideia do anacronismo é que ditou como ela, os significados que ela tem. O participante falou sobre o filme A Onda, que é também marcante, né? E agradeço pela participação dele, do Alan, e nós temos um ponto bem interessante, tem uma questão ali no filme A Onda, que é os alunos alemães que pedem por falar sobre o nazismo. Eu imagino como deve ser realmente cansativo para um alemão falar por um tempo tão constante de discussão. E eles, basicamente, não queriam falar sobre aquilo, queriam falar de outras coisas e tal. e o professor fala, vocês pensam que seria impossível isso novamente? E aí todo mundo diz que sim, que não existiriam condições. E basta uma experiência, não gosto muito de dar spoiler aqui, mas basta... Não, não, mas basta uma experiência para dar certo e eles começarem a desejar aquilo. Ou basta você aqui no Brasil perceber que alguns comportamentos, algumas ideias foram jogadas alguns anos atrás e está aí na cabeça de muita gente. Exato. Porque muitas vezes existe uma questão e aí entra entre os filmes, o cinema, a propaganda sobre a fragilidade do indivíduo. O que é que eu tenho que dizer a ele naquele momento? Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial você criar um personagem que expresse uma luta por justiça é exatamente algo que pode inspirar a população a apoiar aqueles ideais. Do mesmo modo, os alunos lá no filme A Onda, eles todos tinham algum problema familiar. Eu particularmente considero isso interessante. Todos eles tinham um certo, uma certa dificuldade de comunicação com a família, de pertencimento. E aquela experiência que é feita na escola dá a muitos ali um lugar, faz com que eles se sintam parte de alguma coisa. Então, muitas vezes, esse tipo de discurso acaba ganhando tanto apoio por isso. No próprio tribunal de Nuremberg, há um momento em que se pergunta a um, agora eu não lembro, não sei se é Ribbentrop, a um dos julgados, como é que o senhor, porque nós temos nas vezes pessoas da elite intelectual. Isso, exato. E se pergunta como alguém do seu nível intelectual se deixou levar com chavões vazios. E ele responde, esse é o mal dos chavões vazios. Você entende o que você bem entende, o que você quiser, né? O que você quiser, exatamente. Tem uma propaganda brasileira que ganhou vários prêmios, ela diz assim, é possível dizer um monte de verdades, ou melhor, dizer um monte de mentiras só falando a verdade? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de Marcos e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e quando jovem imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação. Sabe? E aí você... Cara, é um momento completamente complexo. Em 1933 a Alemanha estava falida, a Alemanha estava com a inflação lá em cima, as pessoas comemoram lá embaixo e um cara entra sem golpe. Ele entrou Hitler, assumiu o poder na Alemanha em 1933 sem golpe e em 6 anos transforma ela numa superpotência. numa superpotência. Ou seja, ele conseguiu aglutinar, ele conseguiu a união daquelas pessoas. Então, é um momento histórico bem interessante mesmo e infelizmente para uma coisa que não foi boa para a humanidade. A ideia de expansão territorial entre outras coisas ia levar o terceiro Reich a um status que ele visualizava. Mas a gente percebe que é isso. Eu acho que o poder de um líder para o bem ou para o mal é aglutinar as emoções, é convergir, não é? É chamar as pessoas para assim. E as pessoas seguem, cara. E seguem cegas. Verdade. Como se fossem um herói, um Deus, seja lá o que for. Porque, olha, muitas vezes, na verdade, o indivíduo comum ele se preocupa com a necessidade do cotidiano. Ele vai se preocupar com a comida, com o trabalho, com a empregabilidade. existem coisas que são essenciais antes de outras discussões. Por que eu digo isso? Recentemente, eu assisti a uma entrevista de um cara, um chinês, e ele dizia o seguinte, olha, vocês muitas vezes fazem críticas ao modelo político chinês por entender que ele, né, acaba limitando a liberdade e tal. E ele falou o seguinte, olha, eu preciso de educação pública e tenho, eu preciso de saúde pública e tenho, é o discurso que ele coloca. Eu fui educado pelo meu pai de uma maneira muito rígida, e agradeço a ele porque hoje eu consigo ser disciplinado e tal, ou seja, ele coloca que a liberdade, isso é o que ele quer dizer, existente no país, pode até possuir limitações, mas na cabeça dele, garantir a comida, a educação e a saúde vale a pena. Olha que coisa interessante nessa discussão. Cara, cara, eu acabei de ler isso, isso é uma frase do Benjamin Franklin, eu acho, peço perdão se eu não lembrei, mas galera que está assistindo aí, é assim que, faltam quantos minutos? Tu começou que horas? Seis horas. Seis horas em ponto, né? Então temos 17 minutos, porque só dura uma hora. Isso. Mas assim que aparecer o contador aí, você compartilha, que já vai para o seu IGTV, a live vai ficar inteira lá, mas depois eu vou baixar ela e vou editar, tá certo? E vou colocar para a gente também compartilhar, você vai compartilhar no seu YouTube, eu vou compartilhar também na minha página do YouTube, viu galera? Então fica tranquilo. E todos os filmes que tiverem aqui, eu vou colocar capa, eu vou dar nomes, vou fazer uma edição bem interessante. E aí ele dizia o seguinte, que às vezes as pessoas abrem mão da liberdade em função da segurança. O cara já falava isso há quase 300 anos. Não é? Abre mão da liberdade em função, ah não, agora está em paz, bandido bom e bandido morto, ou seja lá o que... Exatamente. O povo brasileiro, infelizmente, em alguns momentos, pensa também, e isso é complicado, que está abrindo mão de tanta coisa em função da família tradicional, em função disso, dos valores. Só esqueceu de falar que a família tradicional brasileira é violenta, ela estupra, ela bate na mulher, a mulher é espancada, a mulher é morta, só faltou dizer isso, mas na propaganda não se fala isso. Concordo. Então até que ponto a gente está abrindo mão da nossa liberdade em função da paz, da honestidade, e a gente está vendo por onde está ainda a honestidade aí no Brasil. Isso. Com o vídeo de hoje então, não é nosso? Pois é, porque depois que nós temos aquele contexto ali de fim da Segunda Guerra Mundial, como foi colocado, são fabricados ali vários termos que ganham uma repercussão muito grande. Então, por exemplo, você falar sobre paz, você falar sobre ditadura, você vai ter, em 1945, o final ali da Segunda Guerra, de uma maneira trágica, com os lançamentos das bombas em Hiroshima e Nagasaki, com uma medida de findar a guerra, veja que coisa absurda, contraditória, mas em 1964 e durante boa parte da década de 1960, a formação de regimes militares ou de ditaduras na América, apoiadas pelos mesmos que se diziam contra a ditadura na Segunda Guerra Mundial. Exatamente, perfeito, cara, e detalhe, financiando, ensinando a torturar, não é? Exatamente, então a gente vai ter essas dicotomias aí, uma delas, uma delas, na história do Brasil, é uma das razões pela pressão da saída do Getúlio Vargas, em 1945. Como é que um cara que é ditador, que decretou estado de sítio, que passa 15 anos no poder, não é? E está lutando na Europa contra as ditaduras. Como é que isso pode? Mas a gente só sabe, a gente sabe que ele só vai sair porque descobriram o plano Cohen, aquela coisa toda lá, que a gente deixa isso bem explicado na história do Brasil. Mas muito bem colocado, Galmeiro. Então, a gente vive dessas dicotomias, cara. Isso. No caso do Getúlio, é realmente muito contraditório, o Brasil, até então, com toda inspiração totalitária, né? Sim, sim, exato, tem até uma saudação, né? Isso. E os militares, e os militares, e os militares, o pessoal, o pessoal, é um dia desse aí, semana passada, e frente ao Congresso Nacional, fez do mesmo jeito, né, cara? Uma saudação nazista, fascista, estúpida. Exato. Então, assim, o que nós temos é exatamente esse mundo pós-segunda-guerra, e aí é um detalhe interessante que o Tribunal do Nuremberg coloca, que é a verdade dos vencedores. Isso, isso, perfeito. Eu lembro que em determinado momento do filme, você vai ter exatamente esse debate, porque eles colocam um psicólogo pra conversar com os réus, o cara era judeu. Pelo menos, e aí, isso gera uma certa dificuldade. Claro, isso ali é totalmente parcial, né? Acabou. Porque você tem a ideia de que no jogamento tem que ser imparcial, né? Isso. Quando eu fiz direito, o Cardellucci, que é o Papa do Direito Penal, eu li a obra dele, As Misérias do Direito Penal, ele dizia uma coisa que eu gostei muito, que se você é agente, você é parte, né? Tire da cabeça de que juiz é imparcial. Não, não. É impossível, porque toda a história dele, todas as decisões que ele toma, por mais que sejam regradas em lei, vai ter muito do emocional dele, da vivência dele ou dela. Ó, um participante pergunta, o que era o plano COI? Quer explicar, professor? O que é que eu explico? Pode ficar à vontade. De uma maneira bem simples, sabe? Na verdade, a galera de Getúlio financiou um atentado contra ele, certo? Pra mostrar que a facada, ô, perdão, tô brincando, viu, gente? Sério, mas foi ineditável, a piada foi ineditável, de que estavam os comunistas, a esquerda, queriam matar o Getúlio Vargas. E, na verdade, era um plano bolado por a galera dele mesmo. E, quando descobriu isso, foi insustentável, ele não conseguiu mais ficar no poder, certo? Foi uma maneirinhazinha bem simples, bem rápida de falar. Se você quiser acrescentar alguma coisa... É, quero. Só um comentário, né? Nós, recentemente, um aluno meu perguntou, professor, o plano COI pode ser citado aí como exemplo de fake news? Sim. Sim. E uma fake news no sentido mais técnico, né? porque a gente banalizou a expressão fake news. Uma fake news não é só uma mentira. Se eu falo assim, ah, o problema de mil são tosse pelo Palmeiras. Não sei se é verdade. Não, eu sou flamenguista, viu? Sou flamenguista. Então, é uma mentira, mas é uma mentira que, dependendo do contexto, não vale render nenhum tipo de dano, nenhum tipo de prejuízo. O problema da fake news é quando você fabrica a mentira para danificar a vida do outro, para prejudicá-lo moralmente, né? Aquela famosa frase do Goebbels, né? Isso. Fale uma mentira mil vezes e ela se torna verdade. As pessoas começam a achar que é verdade. Vou dar uma dica aí. No meu canal é de news e cultura pop do YouTube e também do Instagram. Eu fiz um videozinho de 10 minutos sobre fake news. Tá lá. Fato ou fake, né? Galera que quiser, sabe? Eu trago várias discussões, vídeos também e outras coisas. Eu acho que é uma boa pedida aí. Ô, 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 ô. Ô, Belmiro, a gente tem 10 minutos. Eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer uma pequena cronologia de filmes para a galera assistir. Tá certo? E se você quiser, você pode fazer uma discussão. Vamos fazer o seguinte. Você faz aí as referências aos filmes e eu vou complementando. Pronto, perfeito. Então, galera, olha, eu tentei fazer uma coisa assim de maneira um pouco linear. Tá certo? Partindo de um princípio até chegar no auge e no final das coisas. Então, o primeiro filme que eu indico aí é Vestígios do Dia, de James Ivory, filme de 93, com o grande Anthony Hopkins e Emma Thompson. Cara, um filme máximo, espetacular. Conta a história da mansão Darlington, do grande Lord Darlington, que nos anos 30, todos os líderes europeus, inclusive os nazistas, se reuniam na mansão dele para discutir as questões econômicas, apoios, tentar sair da grande depressão. E nisso, eles viam o nazismo crescendo e ninguém fez nada, cara. Até depois, o Lord Darlington, ele vai ser, eu não sei se é processado, mas vai ser visto até quase como um traidor, porque muita gente viu a ascensão do nazismo na Alemanha, eu acho que esse é um momento bem interessante, e fez alguma coisa, cara, ninguém fez nada. A Alemanha não podia ter um exército com mais de 100 mil soldados, não podia usar armamento pesado, nem aeronáutico, essa coisa toda aí, não é? E aí você percebe talvez o porquê ela começou a crescer e ninguém fez nada, porque estava todo mundo caído. Depois da grande depressão, da crise, da bolsa de valores de 29, todo mundo caiu ao patamar da Alemanha. Então, todo mundo começou a, cara, ou me preocupo comigo e tento me erguer, ou eu vou estar numa luta que não faz sentido. E aí, enquanto os outros crescem, a Alemanha também cresceu, fazendo o que queria. Então, o filme é um ótimo exemplo de como era a Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Pelo menos nas reuniões. O filme inteiro conta a história de um mordomo e é espetacular. Triste, fantástica. Mas preste atenção no contexto histórico, nas reuniões dos caras lá, que vai ser 10, vai ser top. Acho que é um ótimo momento para a gente entender como era o pensamento europeu antes da Segunda Guerra Mundial com a ascensão do nazismo. O segundo filme, que eu indico, é quando começa propriamente a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente pode ver o pianista do Roman Polanski de 2002. Cara, é fantástico. Eu sempre ouvia falar que enquanto a Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago alemã, invadiu com tudo a Polônia, cara, a galera lá na capital estava normal, estava todo mundo ouvindo música, a rádio tocando o pianista. Cara, o começo do filme é espetacular. É fantástico. Acho que é uma coisa bem interessante mesmo e vai mostrar os processos das pessoas, como elas foram tiradas de suas casas, as leis que eram editadas e os judeus sendo colocados nos guetos para depois irem para os campos de concentração. A chamada não. A prisão para a vetiva. Isso, cara, nem falem. Cara, é triste. Um filmaço deu Oscar tanto para o diretor para filme e também para o Adrian Brody, que faz um cara fantástico aí. Eu gostei para caramba. O terceiro é a lista de Schindler, que conta a famosa história do Oscar Schindler, um filme do Steven Spielberg, ganhou sete Oscars. Cara, um espetáculo. Ele figura entre os dez melhores filmes de todos os tempos. E qual o ponto forte dele? Mostra as pessoas sendo expropriadas de suas posses, de suas casas, os judeus, indo para os guetos e depois para os campos de concentração. E aí você vai ver que a coisa foi pesada mesmo. E aí mostra o campo de concentração de Treblinka e depois de Auschwitz com as câmaras de gás. E, meu amigo, é uma obra-prima. Você que quer saber um pouquinho, e olha, um pouco do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, a lista de Schindler. Depois, eu chamo aí a atenção para dois filmes que aconteceram em eventos tipo em 1941. Tanto o Perrado, de 2001, e a Batalha de Midway, que saiu ano passado, que eu fui assistir no cinema, do Roland Emmerich. É um filme só de explosões. É muita bagaceira. Cara, mas é legal para caramba, porque mostra que com o bombardeio em Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra. Isso. E o Stalingrado, que com a quebra do pacto de não agressão de Alemanha com a União Soviética, faz os alemães entrarem para tentar dominar também a União Soviética. E aí, cara, eu falei de Stalingrado, é um filme, é considerado a batalha mais sangrenta da história. Fala-se pelo menos um milhão e meio, dois milhões de mortos só nessa batalha. E se criou uma piada também, a gente costuma dizer historiador que se Hitler tivesse estudado história, saberia que nunca deve-se invadir a Rússia ou na época a União Soviética no inverno. Isso. Inclusive, só um comentáriozinho, em 2018, quando houve a Copa do Mundo na Rússia, o Vladimir Putin fez uma piada pesadíssima, porque ele diz assim, olha, os alemães, tomem cuidado, porque eles estarão e tudo na Rússia no inverno. Eu lembro disso, cara, fantástico. E aí, nessa mesma vibe, cara, eu chamo a atenção de um filme que é pouco visto, chamado Vá e Vê. Esse filme, ele é um filme russo, certo? E ele é de Ellen Klimov. Cara, é fantástico, é triste. Mostra o que aconteceu com a Bielorrússia e boa parte das repúblicas soviéticas naquela época, quando os alemães invadiram. Cara, os atores tiveram que passar por um processo de hipnose. É usado bala de verdade no filme, é um filme difícil e o final é um dos mais como é que eu posso dizer, cara, difíceis de acreditar e por quê? Porque você queria que fosse daquele jeito. Não vou dizer nada aí, o nome do filme é Vá e Veja. Eu vou colocar o post dele na edição para que a galera vá lá e assista, tá certo? Então, são filmes aí que mostram o que aconteceu. Já ali, quando a Rússia vai pelo fronte oriental, né, encurra lá e os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial e isso vai fazer uma diferença enorme também. Depois, eu vou falar aí de outros filmes que eu gosto pra caramba, né? Um é o Além da Linha Vermelha e Túmulos e Vagalumes, cara. Além da Linha Vermelha, a Guerra no Pacífico. Tem a série também, Guerra no Pacífico, né? Que o Japão, depois de bombardeio, os Estados Unidos vão focar também ali no Pacífico. Então, Além da Linha Vermelha, trata, cara, de neuroses e da Guerra no Pacífico. E a série The Pacific de 2010 é fantástica também, cara. Ela vai trazer em vários episódios como foi os horrores da Guerra no Pacífico. Túmulos e Vagalumes eu quero juntar com essa época aí também porque você vai ver em 44 o Resgato Soldado do Ryan eu acho que é um grande filme pra retratar a invasão da Normandia. É um filmarço, um clássico aí do Steven Spielberg também. Em 1998 eu tive o privilégio de assistir no cinema e quando eu assistia eu disse minha nossa, eu nunca quero ir pra uma guerra. Nunca, jamais. Que conta como foi o dia D, o dia decisivo pra invadir ali a costa da França, expulsar os alemães e encurralar pelo fronte ocidental o exército alemão. Certo? Pra ver quem chegava primeiro de um lado os soviéticos, do outro lado os americanos. e aí qual o barato disso? É que em 45 vem a bomba de Hiroshima e Nagasaki e as pessoas ficam muito só nisso, cara. E esquece que em 44 e 45 o Japão foi totalmente incinerado, cara. Tóquio morreram 100 mil pessoas numa noite em Tóquio. Incineradas. E aí eu indico pra galera um documentário chamado Sobre a Névoa da Guerra. Certo? e o Robert McNamara que na época trabalhou e já chegou a ser secretário de defesa americano ele conta toda a história nesse documentário fantástico inclusive que mostra que cada cidade japonesa que era equivalente a uma cidade americana teve 50% da sua cidade queimada 80%, 90%, 30% eu fiz as contas pelo menos um milhão e meio de pessoas foram queimadas no Japão antes de Hiroshima e Nagasaki e as pessoas só falam das águas e é nesse contexto que tem que assistir um filme pra chorar e nunca mais assistir ele de novo que é Túmulos e Vagalumes uma animação japonesa dos estúdios Chibri de 89 cara Túmulos e Vagalumes eu vou colocar também lá pra galera e olha é uma obra prima e por quê? porque mostra o que aconteceu naquela noite que Tóquio foi queimada com crianças e com inocentes cara é de partir o coração só de lembrar o meu arrepio então assim são algumas dicas de filmes viu pessoal pra que você assista e contextualize e tenha suas próprias ideias perfeito professor o nosso tempo está se encerrando pelo que eu vejo aqui eu acredito que foi uma conversa bem produtiva pelo menos na minha opinião eu que agradeço muito boa agradeço pela disponibilidade a gente teve aqui uma discussão de alto nível especialmente com suas contribuições e dá pra perceber e mostrar a todo mundo que isso da história é interessante deixa pra trás essa história de que ah é decorativo não sei o que isso tem que ficar pra trás definitivamente entender a história como uma área crítica que nos permite compreender a realidade e exatamente evitar que problemas venham a ocorrer exatamente com uma consciência histórica cara que bom muito obrigado pelo espaço e ó oito horas agora eu vou participar de uma live com o Alan que estava aí do programa Mundo Pop certo a gente tem um programa a gente tem um canal também a gente vai falar sobre novidades do mundo pop quem quiser saber sobre cinema série quadrinhos animes assiste lá a nossa live é de news e cultura pop cara agradeço demais eu que agradeço desde aí quando você finalizar compartilhe logo no seu IGTV tá bem e eu vou editar a nossa live aí e depois a partir de amanhã a gente compartilha nas outras redes sociais perfeito professor muito obrigado uma boa noite e até a próxima esse é o primeiro de muitos né sem dúvida obrigado professor até mais